Fala meus amigos, eu sou o Jefferson Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro Nesse vídeo aí vou mostrar pra vocês como editar o jogador Marcos Rocha do Palmeiras Utilizando a ferramenta Copiar Base, eu tô aqui no PES 2021 O Marcos Rocha do meu PES ficou desse jeito que vocês estão vendo aí Gostaram? Querem fazer um igual? Então deixa o like no vídeo e se inscreve no canal pra não perder os próximos, beleza? Eu achei um jogador aqui muito parecido com o Marcos Rocha, eu já decidi fazer ele aqui lá no meu PES Ficou desse jeito, eu vou mostrar pra vocês aí qual foi o jogador que eu escolhi, beleza? Vou deixar só uma opção mesmo, tá? Essa base aqui para o Marcos Rocha Deixar apenas esse jogador que tá aqui no Southampton É o jogador Walker Peters, por coincidência ele também é lateral direito, esse cara aí Esse cara aí, eu tava procurando aí outra cópia, né? De base Acabei encontrando ele, falei, pô, esse cara parece com o Marcos Rocha Vou colocar ele ali na base pra ser o Marcos Rocha E aí eu fiz o Marcos Rocha, beleza? Com o Walker Peters Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó As opções, né? As configurações aí do Marcos Rocha Um bom jogador aqui no PES, apesar de ser velho, não é muito bom pra Master Liga, né? Ele vem aqui no nome do jogador, ó, você vai escrever aí, ó, Marcos Rocha, né? No uniforme também, e no uniforme de seleção também Marcos Rocha Aqui em configuração básica, você coloca aí, ó, Brasil, 32 anos e chuta com o pé direito Aqui na posição registrada, né? Lateral direito Em posição jogável, você coloca aí, ó, letra B para a meia direita E letra A para a lateral direito Aqui em habilidades Eu já deixei de acordo com o pré-estabelecido pela Konami, tá? O Marcos Rocha já existia aqui no PES Só que ele era um jogador genérico Então eu peguei a base lá do Walker Peters e fiz ele Então as habilidades descritas para o Marcos Rocha pela Konami São essas aqui, tá? Eu vou descer para a parte de baixo da tabela aqui de habilidades Não deu tempo de copiar tudo, aperta um pause nessa tela Eu vou mostrar aqui, ó As configurações de habilidades da parte inferior da tabela, né? Beleza? Vou agora passar para o próximo tópico de edição Não deu tempo de copiar tudo, aperta um pause nessa tela aí, tranquilo Aqui em habilidades do jogador Você vai marcar as seguintes opções, ó Vamos ver aqui Passe de primeira Vai marcar arremesso lateral longo Marcação individual Interceptação São essas opções que vocês irão marcar aí Aqui em habilidades de jogo, né? Você marca a opção aqui, ó Zagueiro ofensivo E estilo de jogo do computador Você marca a opção perita em bola longa Aqui em aparência, aí no físico Você coloca 1,76 de altura e 68 quilos O restante das características físicas Você coloca conforme descrita na tabela Vou passar para o próximo tópico da nossa edição Se não deu tempo de copiar tudo, aperta um pause nessa tela Aqui no estilo do uniforme Nas chuteiras Eu identifiquei que o Marcos Rocha Ele usa uma chuteira totalmente preta Só que eu coloquei essa daqui da Puma, né? Pelo material do Palmeiras ser da Puma Mas eu não sei ao certo qual material que ele, Marcos Rocha, está utilizando no momento Mas eu deixei essa da Puma aí Caso ele utilize alguma outra chuteira aí Pode colocar nos comentários para ajudar a gente, beleza? Aqui na bandagem eu deixei Munhaquilas desligado A tornozeleira também desligado Luva do jogador, desligado Opa de baixo, verão desligado, inverno desligado Mangas, verão curto, inverno longo Extremidade da camisa por fora Comprimento da meia padrão E camisetas internas desligado Aqui em movimento Curva das costas 2 Movimento dos braços 1 Movimento de corrida Curva das costas 1 Movimento dos braços 1 Movimentação de chute Escanteio, falta e também pênalti Todas opções 1 E aqui na celebração de gol A primeira comemoração Ficou a opção 3 E na segunda eu deixei desligado mesmo O Marcos Rocha é um jogador que não faz muitos gols Então nem coloquei outra comemoração para ele aqui não Fiquei o que está aí de vocês aí, beleza? Então finalizamos aí o nosso Marcos Rocha Totalmente editado Utilizando a ferramenta Copiar Base Espero que vocês tenham gostado E espero ter ajudado a deixar o pé de vocês um pouco mais legal de se jogar Beleza? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão Deixe aí nos comentários Se você está querendo editar algum jogador também Coloca aí nos comentários Procura atender aí os pedidos na medida do possível, beleza? Vou ficando por aqui em mais um vídeo, meus amigos Nós tamo junto e fiquem sempre bem Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!